Pelo jogo de ida acabou complicando um pouco, a gente fez um jogo excelente, pela minha análise que eu fiz rápido assim, faltou talvez um outro gol, ter um pouquinho mais de paciência lá na frente, a gente criou bastante e em condições normais eu acho que a gente conseguiu mostrar o nosso futebol, mostrar o que a gente é capaz e bom, agora é mostrar isso no brasileiro, não só dentro de casa e fora também para buscar. A Libertadores pelo Brasileirão.